Meu Jesus, ele me fez paz 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 E os mataremos E poremos fim a esta obra Então os judeus que habitavam perto deles Vieram e dez vezes Repete comigo, dez vezes Dez vezes E dispus o povo segundo as suas famílias Com as suas espadas E com as suas lanças E com os seus arcos Depois De inspecionar a situação Levantei-me e disse Aos nobres e aos magistrados E ao resto do povo Não os temais Lembrai-vos do Senhor Grande e terrível E pelejai Pelo vossos irmãos Vossos filhos Vossas mulheres E vossas casas Eu vou ler esse verso de novo O verso 14 Se a tua amiga tiver Segundo a tradução da minha No ponto que eu parar Você continua Depois de inspecionar Perdão A situação Levantei-me e disse Aos nobres E aos magistrados E ao resto do povo Não os temais Lembrai-vos do Senhor Grande e terrível E pelejai Pelos vossos irmãos Vossos filhos Vossas mulheres E vossas casas Tem alguém que peleja aqui, irmãos? Eu vou ser bem direto O texto é claro Faz parte de um contexto histórico E eu Propriamente gosto muito de falar Desse período pós-cativeiro babilônico O período da repatriação Dos que vão colonizar Sião, Judá, Jerusalém E da sequência aquele que é O grande projeto de Deus Porque bem aquilo que Jó falou É uma grande verdade Receberíamos o bem de Deus E não o mal Segundo o que lemos E entendemos Se aqui foi um período De correção De vara divina Sobre a casa de Judá Por causa de alguns pormenores E se fôssemos entrar aqui Ficaríamos toda uma noite Falando Uma questão Relacionada a um tempo Chamado Ano sabático Mas isso é um assunto Para outro dia Quando Neemias recebe A informação Relacionada àqueles Que não foram levados Para o exílio E estão ainda em Jerusalém O seu coração É movido Pelo sentimento Tanto patriota Bem como um sentimento Co-sanguíneo Um sentimento de irmão De alguém que também serve ao Senhor E como que alguém À disposição do próprio Deus Ele ora E uma vez que é adorado Deus lhe dá algumas direções E estratégias Para que ele chegue Ao seu superior E posteriormente Chegue no lugar Onde era desejo O seu coração E muito mais O lugar que Deus queria Que ele se achegasse Neemias quando chega em Jerusalém Ele faz algumas observações Ele anda Durante a noite Observando o estado Da cidade Dos muros Das portas E com isso Traçando Uma maneira Como ele vai dar O pontapé inicial Ele Preseleciona E essa seleção De Neemias Parece Para alguns Uma seleção De pessoa Mas Neemias Precisa entender Quem está com ele E quem não está Quem vai meter A mão na obra E quem está ali Apenas para fazer número Então Neemias Seleciona Você vai Você não Você volta Você fica Você mete a mão na obra Você se reclama A obra de Deus É assim Nunca Foi Nunca será Feita Por emocionalismo Sem que haja Sem que haja Sem que haja Chamado Sem que haja Propósito Neemias Então quando começa A reconstruir Os muros A partir do capítulo 2 A oposição Logo se levanta Porque Sambalat Tobia Gessé E o Arábio E mais uma mistura De homens Que existiu ali Porque havia Uma miscigenação Ele se opõe A essa Restauração Porque o estado Da cidade Dos muros Que do povo Em declínio Em ruína Trazia favorecimento Para aqueles Que estavam ali Então a ruína Deles Era benefício Para quem era Daquela cidade Só que estes versos Que nós lemos Do capítulo 4 Diz a Bíblia Sagrada Que Neemias Começa a reparar E o muro Está na sua metade Os inimigos Observam que mesmo Com tantas investidas Eles não pararam Até então Então começam A rechaçar A tentar mexer Com o psico A lógica E soltam Algumas notas No meio do povo Dizendo Acabaram Essa obra Num só dia Isso aí Vai chegar Em algum lugar O que vocês Estão fazendo Não terá Resultado Positivo Alguém No meio do povo Escute isso aqui Começa a incentivar Dizendo Não dá Ouvindo não Isso é conversa De quem não tem Propósito E quer para você Isso é conversa De quem não tem Família E quer arrebentar Tua Isso é conversa De quem não tem Chamado E quer atrapalhar O teu ministério A intenção A intenção deles Era parar Mas tinha alguém No meio afogueado Por Deus Dizendo Não para não Continua Vai dar certo Só que quanto mais Segura aí Eles falavam Contrapondo Aquelas palavras Malditas Mas eles Enflamavam Dizendo Essa É seguro Mesmo que vocês Levantem Uma raposinha Se passar perto Derruba fácil Aí alguém Vim e dizia Continua Se derrubar Você levanta De novo Diga isso aí Para o seu irmão Se cair Eu te levanto Deixa eu chegar Lá na hora Para correr Estou empolgado Para pregar isso aqui Quando eles recebem Tais palavras Eles começam A variar Alternar Tanto em ataque Com palavras Quanto por coação Mas uma das mais fortes Foi o sentido De mexer Com o psicológico É bem verdade E nós sabemos Não precisa Aqui buscar Em essência O pai da psicanálise Para entender Que a nossa Condição intelectual O nosso psiquê Sendo bombardeado Mexido Por qualquer que seja A situação da vida Alguns ficam Travados De sua reação Ficam paralisados Diante da situação Só que neste dia Nesta noite De campanha Melhor dizendo Deus te trouxe Nesta casa Para liberar A sua mente Não recebe isso aí O diabo está tentando Friar um bloqueio Na tua cabeça Dizendo Que o teu marido Não vai ser salvo A tua família Não será levantada Mas é isso aí A palavra de Deus Para você Eu vou abrir A história E vou liberar Pega todo esse crente Aí para me animar Diga para ele Deus está liberando O bloqueio Da tua mente É Vai começar A pensar Positivo O banho Tem gente Com a mente gravada Com a mente Cauterizada Com a mente Afundada Dentro de achismos De alguém Que não venceu E impregnou A tua cabeça Dizendo Sai dessa Porque isso aí É barca furada Isso aqui Não é barca furada Alguém chegou lá em casa Eu dirigi uma igreja Na época No campo de Madureira Alguém chegou lá em casa E disse Pastor Márcio Era de água E disse Nós vamos lá Em Nova Campina Orar por uma senhora Que ela está acamada E já se faz Em três meses E ninguém descobre O que ela tem E só ela Era ativa Na casa Então ninguém come Ninguém veste Ninguém dorme Ninguém faz nada Porque ela era Um braço alavanca Que movia Toda a casa Eu ouvi Não tinha compromisso Com ninguém ainda Tudo na obra Falei Vamos embora agora Vai ter comida Olha lá Perguntei Vai então vamos Cheguei na Nova Campina Quando entramos na casa Uma das irmãs Já entrou no manto Aquelas irmãs Já vem No mistério E já sapateou Para lá Para cá E eu sempre fui Muito observador E Deus começou A falar comigo Não tem nada Não é demônio Não é doença Alguém da casa Liberou uma palavra E atingiu O psicológico Dessa mulher E ela Por força da pressão Do que foi lançado Trafou E está em cima De uma cama Irmão Mas oraram tanto E eu falei Me dá oportunidade E eu cheguei Ao ouvido dela Falei Mulher em nome De Jesus Você não tem nada Irmão Diante do Espírito de Deus Na mesma hora A mulher se levantou Tomou um banho Pinteou o cabelo Jogou uma maquiagem Pôs o perfume E foi fazer comida É isso aí Deus está liberando O bloqueio Que o diabo Quer colocar na tua mente Pega na mão Nesse grande aí Diga Deus está liberando A sua mente Né? 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 O diabo Estava ganhando muito Proqueando a tua cabeça Mas o varão Está na casa Com a chave E a mão Do meu avô A minha porta O teu psicológico Será liberado Você vai começar A enxergar Com outra perspectiva Você vai começar A viver E ver as coisas Em outra dinâmica É isso aí A tua mente Está sendo liberada Nessa noite Para a glória Do Deus O que o texto Diz aqui Que quando eles Investiam Relacionado A essa pressão Psicológica O povo até Sente a pressão Mas não se entrega A pressão Que lhes sobrevém Mesmo sob pressão E a mente travada Fraquinho Né? Que cambaleando Eles continuam Fazendo alguma coisa Então os inimigos Não alternaram A maneira de ataque Já que não conseguiram Mexendo com a cabeça Disseram entre eles Antes que eles Percebam Nota isso aqui irmão Nós entraremos No meio deles E os mataremos E faremos Cessar esta obra Só que quando eles Soltaram esta palavra Diz a Bíblia Que os de Judá Ouviram E participaram Anemias Só que o que me preocupa Pastor Luiz Que não foi Só um aviso Dez vezes Houve a necessidade De avisar Porque na primeira Não deve ouvir Meu Deus Alguém já entende Meu Deus É Deus Isso não vai ofender Mas diga ao seu vizinho Até quando Deus Vai te avisar Tá bom Glória O problema é que Deus Tá falando Mas Judá É com irmãos Faz parte de uma Das doze tribos Então é vaso de casa Então não vou dar ouvido Com essa minha vida É Deus Pra falar Deus tá avisando Tem trama Contra a tua vida Corre Você tá fazendo Ouvido de mercador Deus está avisando A casa vai cair Você até viu Mas não quer dar ouvido Deus está avisando O casamento Vai balançar Você até sai Mas não quer Tomar posição A ordem de Deus Nesta noite é Levanta a cabeça Abre o coração Agusta com a ideia Deus está avisando Já vou encerrar Pega aí Em mão desse crente Novo Isso é chato demais Mas pega esse medo Diga aí Deus está te avisando Deus está avisando Vamos usar aqui Uma frase da vovó Diga aí Quem avisa Amigo é Diga a glória A Deus aí Só que quando houve Essa nota Lançada por quem Toma conhecimento A ideia era Antenar Quem estava sendo atacado Deixar sob alerta Porque a intenção Do inimigo Primeiro Mente Segundo Se infiltrar No meio deles Ora irmãos Talvez aí Na correria do dia Na correria do cotidiano Algumas pessoas Se aproximam de nós E pelo calor Nas atribuições diárias Você nem perceba Que a intenção Não mete benefício Mas é de te prejudicar Só que na correria Você não percebe Mas ainda bem Que tem profeta Na terra Para dizer Abre o teu olho Porque isso aí Não é velha É serpente Querendo se aproximar Para perguntar O que me achou Eu amo o Senhor Porque ele sempre fala Deus sempre revela Nada fica Sem que Deus Comente Sobre aquilo Ainda mais Quando vem Contra a sua igreja Lembra do rei da Síria Quando tramava Contra Israel Eliseu era profeta E Deus Ia lá na casa De Eliseu Só para dizer a ele Diga ao rei de Israel Que o rei da Síria Está tramando Para vir atacá-los Então eles se preparavam E este ataque Era frustrado Deus está dando Um recado Para alguém Eu vou te revelar Quem anda contigo Eu vou te revelar Quem se aproxima Tem gente Entrando na tua casa Que não deveria entrar Tem gente No teu ciclo de amizade Que não deveria estar Tem gente De olho Na tua família E você vai perceber Mas hoje Deus Vai jogar por terra Porque tem gente A terra é a terra Eu vou usar aqui Em analogia Porque hoje Eles vão se transvestir De uma forma Que possamos identificar Como um centro dos nós A mesma língua O mesmo corte A mesma roupa A mesma maquiagem O mesmo sapato O mesmo xeregedê O mesmo manto Rob igual Pula igual Fala igual Dança igual Mas a intenção É matar Meu Deus Vem corrigir lá fora Um sapatinho De algodão Pisando macio Para não fazer barulho Mas há um Deus Do céu Que não deixa Os seus enganados Levante a mão Porque isso é muito sério Sabe o que eles estão dizendo? Nós vamos entrar Porque o muro Está baixo Sabe o que Neemias Está dizendo? O muro está baixo Mas aqui tem gente De guerra Para entrar Eles não vão Vão batir A tua casa A intenção É matar Irmãos Já percebeu? Que a intenção É travar Matar Enfim Mas deixa eu correr Só que saem Sem sequência Que Neemias Percebe Que esse ataque Ele já se configurou Está vindo E com diligência Ele precisa fazer Alguma coisa Já foram avisados Neemias Então vai traçar Uma estratégia E a estratégia é Vou colocar Quem é de guerra No lugar Aonde o muro Está baixo Deixa eu tentar Explicar isso aqui Nem todo mundo Guerreia Nem todo mundo Prega Nem todo mundo Canta Nem todo mundo Ora Nem todo mundo Sabe aí Entrar no manto Da gravação Cada qual Deus usa Numa área Então Deus Falou com Neemias E dá o recado Quem é de guerra Se posiciona Porque tem alguém Precisando da tua ajuda Só que o nosso Problema hoje É ver alguém Afundando E pisar E olhar para o lado Para ver se ninguém Está vendo E se devolha Ainda tinha uma cena Só que para esta noite Deus está dizendo Eu vou te usar Para guerrear Por quem não guerreia Isso aqui vale Até uma corrida antiga Quem é de guerra É para guerrear Não vou cantar não Viu? Ô povo animado Levante a sua mãe Coloque no ombro Desse crente Diga Eu vou guerrear contigo Diga Nessa peleja Você não está sozinho Diga o mundo Na tua casa Pode até Tavastica Mas o Senhor Enxalou para guerrear Na terra Junto com o tino Lá dentro Da tua casa Sabe isso aí? O diabo não vai invadir O seu território E vai não vai entrar Na tua casa Deus vai amantar Quem é de guerra E ele vai para a nação Para te avançar Eu quero um detalhe aqui Sabe que é sobre guerra Fala de chamado De Posso dizer ministério Que seja Dentro de um entendimento Lembra de João capítulo 2 Quando o vinho acaba Os donos da casa Não vão a Jesus Quem vai é Maria Se você perceber no texto Os donos convidam Jesus Como um convidado comum Maria Provavelmente Segundo a tradição Era parente da noiva Mas era mãe de Cristo Não pelo fato de ser mãe Mas ela tinha intimidade Por que o casal Não se aproxima Para falar que o vinho acabou? Porque é uma questão De intimidade Chamada Ministério Já percebeu Que tem gente Que quando dobra o joelho Para orar Ele ora Numa maestria Tão grande Que você não fala Mais nada Só concorda É Sim Amor O camarada Tem pegada na oração Mas tem gente Que quando ora Senhor meu Deus Meu Pai Meu Pai Senhor meu Deus E não sai Porque é ministério É chamada É intimidade Não dê espada Na mão de criança Não dê na mão de quem não tem Vem ver a inclinação Aquilo que ele não vai ter Molejo Manejo Jogo de cintura Para lhe dar E é minha espeteta E é minha espeteta No meio do povo Tu é bom com espada Vai Você é bom cantando Fica Você é bom orando Vai Você é bom chorando Fica Alguém já entendeu Deus vai levantar Segundo ministério Quem é de guerra Vai guerrear E o que é mais de guerra Vai orar Para Deus abençoar Quem é guerreiro Você lembra quando Eliseu volta a Gilgal Segundo rei de capítulo 4 Eu já vou encerrar Eliseu volta a Gilgal Porque havia fome naquela terra Ora irmãos Existiam tantos outros profetas ali Os jovens em ascensão A este ministério Que poderiam fazer alguma coisa Parece para mim Mas é uma questão de intimidade Eu vou ser repetitivo nisso Não é uma questão de que eu quero Achei bonitinho E vou me envolver no meio Para ver se Jeová Grita meu nome É uma questão de chamada É uma questão de intimidade Então Neemias vai perceber Que quem tem intimidade com espada Ele separa para a guerra Olha aqui Quem não tem intimidade com espada Fica próximo dele Só que a ordem foi Os inimigos estão vindo Porque o muro está baixo O que atrai a pensão dos inimigos É muro baixo Porque se o muro tiver alto Eles não se aproximam Por que eles vieram? Porque o muro está baixo Isso é até uma expressão lá do mundão O muro está baixo O muro aqui pode até estar baixo Mas não está desguarnecido E se não tiver alguém com capacidade tamanha para lutar Desce um varão de guerra na terra E ele peleja É sério Ele peleja É sério Ele peleja Essa é nossa Ele peleja E aonde ele peleja, pregador? Peleja lá no teu lar Peleja lá no trabalho Peleja lá no quintal Peleja lá no machina lá de ordinária Peleja lá na avenida Peleja lá na igreja Aonde houver necessidade Ele desce na terra e peleja Porque ele vai Cinco minutos eu fecho Eu me empolguei Muro baixo Muro caído Mas tem gente para guerrear Eu lembro claramente Se eu fechar a Bíblia Se eu não me empolgo Quando o Moisés sobe para o monte O cume douteiro Aroniu sobe com ele Ele delega Autoridade a Josué Para dentro de um tempo curto A regimentar um exército Porque os inimigos estão vindo Guerrear Malé que vem pelejar Só que a ordem foi Escolhe homens Escolherem homens Isso aqui não é uma palavra dentro De um sentido de machismo não É uma questão de quem guerreia Escolher e pôde Homens E quem não é homem Não entra No sentido de entendimento Maturidade Não questão relacionada a gênero Quem não é homem Não se aproxima Porque o negócio vai pegar E se não tiver estrutura emocional Vai atrapalhar quem está guerreando Meu Deus Você já entrou numa batalha Se vivêssemos em tempos épicos Você entraria numa batalha Com quem não sabe empunhar a espada Sofreria um golpe Dependendo dele para te auxiliar Morreria os dois Então Deus vai dizer Eu vou separar quem tem estrutura Para que quando você for bombardear Ele te segure Segure a tua onda Aqui não existem super homens E super mulheres Existem homens e mulheres limitados Em alguns momentos Cheios de crise Irmãos E tem hora que só Deus Tem hora que se pudéssemos A manga iria ser arregaçada E o braço iria cantazinho Tem hora que se pudéssemos Mandaria o recado na lata Do jeito que vem Só que Deus sempre coloca alguém do lado Vai dizer Segura a onda Se você meter o pé na porta Vai estragar o que Deus está fazendo Segura a tua onda Isso é um recado para alguém Eu sei para quem é Aí você Se der me deixar um minutinho Um minutinho Desculpa a expressão Eu vou rodar a baiana Aí Jeová está segurando a baiana Para não rodar, né? Segura a mão desse crente Para fechar Em cima No laço de misericórdia Tem gente lá para receber Não só lá para Olha aqui Deixa eu encerrar É só o primeiro dia E a ordem foi Lutai Guerreai Pelejai Pelos vossos irmãos Eu vou te fazer uma pergunta Eu vou te fazer uma pergunta Me responda se você quiser Puder E com sinceridade Você morreria na cruz por mim? Não 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 Aí eu digo A culpa de você não morrer na cruz por mim Não está em você não querer Está em mim Porque eu não passo para você uma confiança tal Ao ponto de você se entregar Aí tu olha para o irmão assim e pergunta Será que vale a pena lutar por ele? Como vai agora? E quem é esse irmão? Já me perseguiu na igreja Quem é esse irmão? Já levou e trouxe conversa que não deveria Meu Deus Quem é esse irmão? Nem me cumprimenta quando passa o apelo Meu Deus Aí Jeová vem nessa noite dizendo que Guerreia por ele Aí eu te pergunto Vale a pena guerrear por ele ou vai deixar morrer? Meu Deus Eu vou usar aqui um termo que é bíblico Não é gíria Vacilar não é gíria Não deixará vacilar o teu pé Não é gíria É bíblico Ele é o maior vacilão Mas é teu irmão Meu Deus Aleluia É Deus Tem hora que dá vontade De despremer no canto da parede E socar três vezes a cabeça para confirmar Mas ele é teu irmão Então Deus está dizendo É difícil Quem está atravessando a tua garganta Mas guerreia por ele Porque hoje é ele precisando Mas amanhã pode ser você Aleluia 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 Você precisa guerrear por quem Deus colocou do teu lado Ele não tem hora que só tem uma vida desse camarada Dessa serva de Deus Mas e daí Guerreia por ele Guerreiro pelos seus filhos E aí Vai entregar o seu filho a tal da própria sorte que o mundo apresenta? É Eu vi uma matéria hoje gritante Raquel viu que eu fiquei possuído por Deus Com vontade de jogar TV lá no quintal Que uma cidadã de bem relacionada a um órgão do governo Que trata de adolescente Ressocializando Disse que eles não se ressocializam Por causa das más condições Dos lugares que eles ficam Lá no internado Porque cai goteira Isso provoca a ira Então eles não ficam bem Olha A Raquel olha pra mim Eu fiz assim no sofá Com vontade de dar um desastre na TV E eles não se ressocializam Porque a comida não é tão boa Olha uma comida Arroz, feijão, macarrão Peito de frango A milanesa Me ouve esse dia Até quando eu falei Olha aqui E tem gente achando que Essa ressocialização Virá por pressão Imposta Por argumentos Ou situação na sociedade Se não tiver encontro com Cristo Não muda Meu irmão ficou No internato Que antigamente Era funapém Ele entrou de um jeito No saldo de lá Com curso superior De malandragem Roubando Fazendo mágico Que nem Mr. M Desvendava Saia de manhã Chegava tarde Bicicleta, relógio, cordão Boné, roupa Falaram aí Coisa boa Eu era novo Entendia Esse camarada faz mágica Morreu Lá no viaduto Oscar Brito De pura mão De ser Vale a pena Guerrear Pelo seu filho Tem gente dizendo Deixa Que o mundo Dá cheio O mundo vai É Vai dar ele Vai pôr nele Um curso superior Praquilo que ele já faz Mas se você não Entregar ao mundo Colocar debaixo do teu joelho Jeová vai lá e aperta Vou repetir Jeová vai lá e aperta Aqui ó Eu não aceitei Jesus Tão velho Mas também não tão novo Eu tinha 10 anos Acho que eu já acordei isso aqui Trocentas vezes Com 10 anos eu fumava Bebia Roubava Curtia cashbox Pipox Furacão Não tava nem no início ainda Antes do tal Tietchan Chomero né A tia Chomero Vem depois Eu era terrível E alguém disse pra minha tia Tu é louca A alma morreu E tu vai Acolher esse menino Aí na tua casa Isso aí vai macular A imagem da família Virei pregador Diga pra duas pessoas aí Vale a pena Guerrear Pelos nossos filhos Olha Esse Pô Guerreiai pelas vossas mulheres Tem homem aí na casa? Glória 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 Tem gente que não guerreia mais pelas mulheres E as mulheres vão dar glória agora Guerreia pela mulher É investir na produção A Raquel tá aqui Eu posso falar né É certo irmãs? Entendeu? Deixa eu encerrar irmãos Guerreiai pelas vossas casas Olha Escute isso aqui Bem olha irmãos Que somos tão bombardeados Escute isso aqui Que a vontade que der é abrir mão da casa Deixar com quem tá dentro Desculpe o tempo E meter o pé Tô falando no sentido geral Sem apontar Sem direcionar pra um outro Situação A paz que deveria ter no lar Tem do lado de fora E dentro É só conflito Meu Deus Meu Deus Parece que é um campo de guerra Dentro da casa Mas Deus tá dizendo Guerreia pela tua casa Aleluia Há um alvoroço lá dentro Mas eu ainda tenho um negócio Com essa família Deixa eu falar isso aqui de novo Há um burburinho Um alvoroço lá dentro Mas eu ainda tenho um negócio Com essa casa Preste os teus olhos um instante Ainda vai ter um corredor Não fechar naquele banco Vale a pena guerrear Preste os teus olhos Vale a pena guerrear Hoje alguém precisa da tua ajuda Amanhã você vai estar precisando Da ajuda de alguém Quem sabe Deus Quem será usado Será essa pessoa Que você doou-se pra ela Ajudando em um momento De dificuldade Então Deus está procurando Alguém disponível nessa noite Pra armar você Pagar armadura Porque alguém tá precisando De ajuda E é você que Deus consegue Pregador Eu já não guerreio mais Aposentei a minha armadura Enterrei a minha espada Arranquei a minha couraça E disse não guerreio mais Só que Deus foi tão bom contigo Que mesmo diante Dessa luta Que você tá Desarmado Ele preservou a tua vida De forma íntegra Dizendo hoje ó Vai lá onde você Largou a tua armadura E pega ela Versos 8 Coloca a tua couraça Vista-se da sua armadura Impunha novamente a tua espada Porque eu não te chamei como covarde Mas como guerreiro É noite de peleja É noite de peleja É noite de peleja E aos teus olhos Há uma grande batalha Acontecendo a despeito das nossas vidas Mas quem veio guerrear Entra na peleja Nessa noite comigo Porque Deus ainda vira Cativeiro de quem Desassobe a dar aqui Tu não vai sair daqui De baixo dessa pressão Deus vai aliviar A sua alma Maria 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 Com as suas fetas Em miago Isso me leva Mais perto Rememão Amém Amém Amém